Ontem, todos os servidores de Alagoas receberam seus salários com reajuste de 4,52%, repondo a inflação do período. Até agora, fomos o único Estado do Brasil a garantir reposição salarial. Salários pagos dentro do mês trabalhado. Aumento para retribuir aos servidores todo o trabalho que eles vêm fazendo para equilibrar o Estado e colocar em prática novos projetos que mudam a vida de muitos alagoanos. A dignidade nas grotas, a assistência à saúde cada vez mais ampla nesse momento de pandemia, a redução da violência que tranquiliza, o crescimento da qualidade da educação, novas estradas, algumas duplicadas que aceleram os nossos caminhos. Cada conquista dessa tem a marca e o suor do trabalho dos nossos servidores. Valorizá-los é a nossa forma de dizer muito obrigado.